Música Olha só gente, a quantidade de livro, mandala, mais mandala do que livro, que retornou pra gente. São o que? 15 mandalas? 15 envelopes, né? Isso, 15 retornados. Olha só gente, a pessoa de Pato Branco ia receber, né? Eu vou falar pra vocês as cidades aí, ó. Quipapá, Pernambuco. Olha só. Campinas, Campina Grande, Paraíba. Bahia, Muniz Ferreira. Outro de Muniz Ferreira, Bahia. São José dos Pinhais, Paraná. Já morei lá em São José dos Pinhais. Olha só. Outro de São José dos Pinhais. Acredito que seja da mesma pessoa? Não, não é da mesma pessoa, não. E... Do Maranhão. Olha só, livros também retornou pra gente. Gente de Santa Catarina. Outro de Santa Catarina, de Joinville. São Paulo. Olha só. São Paulo. Manaus, Amazonas, Campo Grande. Acho que é Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Sim, esse é a capital do Mato Grosso do Sul. Olha só, gente. Do Paraguai. Piauí. E esse último aqui, ele retornou aí da Bahia. Olha aí, gente. A quantidade. Depois tem muita gente que reclama, que demora, que não chega, que não recebe. O endereço tem que estar correto, gente. Tá? Dessa vez, eu fiz questão de mostrar pra vocês, porque a quantidade é muito grande. Nós nunca tivemos uma devolução tão grande quanto essa. Então, por favor, gente. Depois os nomes vão ficar lá no final do vídeo. Tenta identificar lá, tá? Mas tenta passar um endereço certo pra gente. Porque não dá também pra gente ficar mandando. Cada vez que a gente manda, nós temos que pagar. Tá? Então, olha aí, ó. Tá? Então fica aí de alerta. Quando for comprar, coloca, verifica se o endereço tá certinho. Verifica se vai ter alguém em casa pra estar recebendo, pra não retornar aqui pra gente. São 15. É muito. Tá? Então, 15 pessoas aí, ó. Estão esperando. Depois reclamam. Ah, minha mandala não chegou. Meu livro não chegou. E, às vezes, seu livro tá retornando. Fora o que a gente tem ali, né? De nome já no final ali, que ninguém se identifica, tá? Então, no final do vídeo, por favor, vai lá, que os nomes vão estar lá. E, às vezes, seu livro tá retornando. Sem ação, não tem transformação. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um dia, mais uma oportunidade. Eu sou grato, né? Por estar aqui, mais uma vez, com vocês. Por poder, de alguma forma, cooperar aí com o desenvolvimento, né? Dos nossos irmãos. Com os nossos irmãos se encaminhando aí para o tratamento espiritual. Gente, isso não tem coisa melhor. A gente fazer o bem sem olhar quem, independente se é encarnado ou desencarnado. O que a gente tem que fazer é isso. Vibrar sempre em positividade, em muito amor, né? Para que tudo frua aí e a coisa comece a andar. Comece a vibrar em gratidão na sua casa. Comece a vibrar em amor para você ver se a coisa não começa a se transformar, né? Se não começa a te dar caminhos. Sua visão começa a mudar seus pensamentos. E isso é o que faz toda uma diferença. Estou aqui com o Rafael Silva. O homem está morrendo de frio. Eu estou. E aí, pessoal, beleza? Gente, olha a chuva que Deus manda. Foi a noite inteira de chuva. Mas a chuva não impediu a gente de estar aqui hoje, né, Rafa? Opa, achamos um teto aqui para gravar e vamos lá. Vamos fazer aí para vocês uma investigação. É isso, gente. E com muito amor no coração. Bom, universo decisivo. Eu sempre falo, né? Que quem vai tomar a decisão é você. É você quem vai mudar. É você quem vai direcionar aí para uma vida melhor. Temos ainda alguns livros. Já o Japamala já não vai mais com o livro. Acabou, tá? Muitos livros voltaram. Por favor, gente, na hora, presta atenção aí na hora de você colocar seu endereço, tá? Para chegar certinho o livro aí nas suas mãos. Então, gente, ó. A decisão é sua. Está na hora aí de você dar um passo para frente. Entender que é um processo e você precisa trabalhar e entrar nesse processo para que o campo energético seja transformado. Quantas pessoas precisam transformar aí o seu campo energético, começar a atrair coisas, cocriar coisas na sua vida, né? Isso faz toda uma diferença. Por quê? Porque é mudança. E mudança sempre é benéfico. Mas apesar que mudança tem que pagar um preço, né? Quando eu falo sem ação, não tem transformação. Você precisa sair do lugar. Você precisa entender que é você quem vai dar o primeiro passo. Certo, Rafa? Isso aí. Tem que sair da sua zona de conforto. Exatamente. E também temos aí o sorteio de um... iPhone 15. É isso aí, galera. Aproveita, hein? Está chegando. É, ó. A cada um real você tem uma chance de ganhar. Mande aí, envia o tanto que você quiser concorrer. E nós vamos sortear aí para vocês um iPhone 15. De quebra você está ajudando aí a Casa de Maria, tá bom, gente? Vai lá, ó, nesse Pix e manda aí para a gente, tá? O valorzinho aí de um real. Um real a cada um real. Você concorre? Já falei, está vendo? Já estou me enrolando todo aqui. Vou falar rapidinho, terminar logo. Isso aí. Depois desse mesmo número, manda o atos. Nome, endereço e comprovante. Hoje foi difícil, hein? A chapa do Rafa hoje... Nossa, hoje está difícil. A do Rafael está aqui, ó. Seu risão, bonito. Eu nem falo muito que eu ganhei. É, gostou, né? O Rafa gostou que hoje eu me enrolei aqui todo. É isso. Mas faz parte assim. O importante é que dê o recado, né? Opa! É isso, gente. Está aí, né? Eu falo que a sorte é daquele que acredita nela. É você que cocria, né? Então você é o cocriador. Então vai lá, compra, mentaliza, se veja, tá? Com o iPhone na tua mão. Mas tem que sentir, tá? Não é só... Não. Aquilo tem que, ó, expandir de dentro para fora. Você vai ver se você não vai ganhar. Eu lembro que eu conversei com... Como que chama? É a Aldineia? Isso. A Aldineia. Um grande abraço para a Aldineia, para o Sérgio. Eles foram ganhadores da passagem. E ela falou, Anderson, eu me vi em Londrina. Eu me vi sendo recebido por vocês. Ela cocriou naquele momento e ela foi a sorteada. Então, ó, é cocriação. Então você precisa entender isso, tá? Ah, mas eu não disse... Não. É você quem cria. Deus é o criador e você é o cocriador. É você quem escreve a sua história. Beleza? Que Maria de Nazaré continue sendo a grande mãe, mãe intercessora de mais um trabalho e que os bons espíritos, espíritos amigos, se façam presentes. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito que aqui esteja em sofrimento, eu pergunto. Em quantos irmãos, em quantos espíritos nós nos encontramos aqui? Dezoito irmãos, dezoito espíritos. Algum irmão, alguma irmã que também esteja em sofrimento, que possa, que queira, que consiga se comunicar com a gente através do nosso aparelho? Sim, eu estou aí. Qual o seu nome? Eu entendi duas vezes, uma vez entendi falar Maria de Lourdes, outra vez, outra vez, a última agora, entendi falar Lourdes. É isso? Seu nome é Maria de Lourdes? Lourdes. É só Lourdes ou é Maria de Lourdes? Maria de Lourdes, muitos obsessores aqui, tem bastante obsessores aqui em torno de nós? Muitos. Muitos. Você está precisando de ajuda? Sim. Sim. Quantos anos, Maria de Lourdes, você estava quando você desencarnou? Sim. Muitos anos, Maria de Lourdes, uma energia um pouco diferente, sofrimento, sinto muito sofrimento, muita angústia aqui nesse lugar, esse sofrimento, essa angústia, essa energia que eu estou sentindo, é você quem vem trazendo? Sou eu. Você é suicida? Sou. Sou. Você consegue se recordar como que foi que você tirou a sua vida? Sou. 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 Enforcada, meu irmão também se enforcou. Como se chamava seu irmão? Sim. Sávio. Sávio. Quantos anos tinha o seu irmão quando ele se enforcou? Sim. Oito. Sim. Como é? Sim. Como é? Sim. Sim. Muitos obsessores. Quantos anos tinha o Sávio? Tinha o 25. Os espíritos falam que o Sávio se enforcou por motivo de bebida. Ele bebia demais, é isso? Sávio. Falou. Sim. Sávio se enforcou. E falou que bebia demais. Bebou. Então, ela já tinha um caso na família dela, ela tinha um suicida. Foi só um Sávio ou já teve outros casos na sua família? Parece que uma tia também, né? Você acha que o fato de ter tido mais de um caso de suicida na sua família, isso seria hereditário? Hereditário. Você conhecia essa sua tia que também tirou a vida dela? Sim, irmã da minha mãe. Nossa, tem hora que o bicho pega aqui. Eu não sei se você está fazendo a pergunta, vocês escutaram? Teve um barulhinho aqui atrás de vocês? Atrás, né? Sim. E no teu caso, você tirou a sua vida, você se sentiu obsediada antes? Senti. Você tirou a sua vida por quê? Por causa de amor? Foi isso? É. Sim. Novamente o barulhinho, né? Hoje, você se arrepende de ter feito isso? Se fosse hoje, você mudaria tudo isso? Não faria? Você se arrepende? Me arrependo, não faria. Como se chamava sua tia, que também cometeu suicídio? Carla? Carla? Você se recorda do seu sobrenome? Eu entendi o nome, Maria de Luz. Mas o sobrenome? Eu não consigo entender. Eu entendi falar Matos. É isso? Sim. Sim. Você consegue passar para a gente um pouco mais a sua história em termos... Você tirou a vida por causa de amor, né? Isso acontece muito. Muitos jovens, até pessoas um pouco mais velhas, né? Acabam tirando, entrando num processo aí muito delicado, um processo de depressão, um processo de maligno, né? Que é onde os obsessores conseguem pegar a pessoa lá embaixo, no fundo do poço e começam a trabalhar todo esse processo na cabeça dela Para que ela chegue ao ponto que você chegou, tirar sua vida. Você consegue contar um pouquinho mais da sua história? Você chegou a gostar de alguém, não foi correspondido? O que aconteceu? Carlos? Ela gostava do Carlos? É Carlos o homem que você gostava? Você chegou a ter alguma coisa com o Carlos ou você só gostava dele? Eu gostei. Eu gostei sim ao ponto de morrer. Mas você teve alguma coisa com o Carlos ou não? Parece que não, né? Ele sabia que você tinha interesse? Que você gostava dele? Ele me usou. Você chegou, então, a ficar com ele? Sim. A ficar. Mas você não tinha nada com ele? Não tinha nada. O Carlos, ele era casado ou não? Não. Hoje, mesmo depois de desencarnada, você ainda gosta, sente amor ainda pelo Carlos? Sim. Eu sinto sim. Já sentiu o ódio também por ele não ter ficado com você? Já, né? Já, né? Você chegou ou obsedia ele? Eu sim. Eu posso fazer as orações para você? Você está chorando? Eu tenho medo e um medo. Medo do que que você tem? Eu tenho medo. Eu entendi ela falar assim, inferno, eu não quero ir. E depois, parece que eu entendi no finalzinho aqui, umbral. Você chegou, você falou isso? É isso que eu entendi? O que foi isso? Vocês veem que é interessante, né? O obsessor já respondeu o que é, né? Ele também está aqui participando, os obsessores participam da conversa, tentam atrapalhar a gente o tempo inteiro. Bom, gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas uns tempos para cá, não sei se os meninos aqui prestaram atenção, está tendo muitos casos de suicídio, né? Então, esses irmãos, eles precisam passar, fazer a passagem para o tratamento. Isso não quer dizer que o irmão saindo daqui, ele vai para o espiritual. Não, ele vai para o hospital. Então, são espíritos muito doentes e já está um tempo aqui em sofrimento. O sofrimento de um suicida é muito grande. E hoje é uma oportunidade de a gente ter conseguido conversar um pouquinho, entender um pouquinho a história dessa irmã. E agora, né? Essa libertação, esse desprendimento, o segundo desprendimento, ela desprendeu do corpo, mas o espírito continua aqui vagando, continua em sofrimento. E agora, essa outra chance que ela está recebendo aí no espiritual, que é os nossos irmãos socorristas. Nós estamos em seis irmãos socorristas aqui. Agradeço a espiritualidade por isso. E esses irmãos estão aqui prestes a recolher esses irmãos. Os irmãos que conseguirem agora se perdoar, que conseguirem ter um pouco de entendimento, né? Entender que o perdão é o libertador. Eles vão conseguir ir ao tratamento, a esse hospital, aonde vão ser tratados. E depois, sim, aí, a espiritualidade que vai definir o caminho, né? Que esse espírito vai tomar. Vamos orar, vamos pedir, né? Nas nossas orações, não podemos esquecer dos suicidas. Pessoas que foram obsediadas, pessoas que tiraram, né? A sua vida, que tentaram contra a sua vida. Então, vamos orar e pedir que os bons espíritos consigam hoje fazer esse resgate. Eu senti que tem mais espíritos aqui, tinha mais espíritos, foram chegando mais espíritos. Mas também os obsessores ficaram muito em cima da gente aqui. Eu senti tipo uma pressão, como se eles estivessem pressionando bastante, tá? Mas está aí, mais um trabalho agora, a oração. E pedimos, né, que os nossos irmãos consigam fazer aí hoje um grande trabalho. A Casa de Maria, mais uma vez, foi abençoada. Agradecemos a doação de mais um iPhone 15. E chegou a sua vez de nos abençoar e ajudar a realizar esse sonho. A cada um real, uma chance de ganhar. Envie Pix na chave 43991776743. E no WhatsApp desse mesmo número, envia nome, endereço e comprovante. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome de vocês, como sempre deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem. Sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi. Sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo. O que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vidas. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou. Siga em frente. A vida continua. Linda e bela. Como sempre foi. Bendito é o desejo do meu coração. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito. E eu pergunto. Quantos irmãos que aqui estavam em sofrimento. Hoje vão conseguir deixar este local. 17 irmãos. 17 espíritos. A gente agradece a espiritualidade. O nosso irmãozinho sávio. Ele conseguiu passar? Ah. Ele ainda está aí. E a Carla, conseguiu passar? Sim. E a nossa irmãzinha, a Maria de Lourdes. Ela conseguiu se perdoar? Ela conseguiu seguir em frente? Ela conseguiu ir ao tratamento espiritual? Ela está aí, né? Bom, gente. Quando a gente lida, né? Com espíritos suicidas. É bem complicado. É bem difícil. A gente sabe disso. O peso é maior. A dificuldade até em fazer o vídeo se torna maior. Mas a gente tem que fazer. A espiritualidade, ela precisa, né? Dessa limpeza. Esses irmãos têm grande necessidade. Não que os outros não tenham. Mas tem grande necessidade em ir para o tratamento. Por quê? Porque o tratamento para um suicida, ele demora muito mais. E tem muitos, muitos. O quadro de suicida aumentou muito. Então, a gente precisa, né? Colocar nas nossas vibrações, nas nossas orações, em prol desses irmãos. Para que eles consigam se perdoar. Para que eles consigam aceitar esse processo de passagem para o tratamento. A gente agradece a espiritualidade, né? Por hoje estar aqui mais uma vez. Espíritos que estavam em sofrimento. Espíritos que vêm, né? Às vezes não estão aqui, mas estão na redondeza. Sente a energia. Quando a gente chega para fazer o trabalho. Para realizar o trabalho. Na hora que os nossos irmãos de luz, os mentores, esses irmãos tão especial que fazem esse trabalho tão lindo. Os socorristas que vêm, né? Ajudar, que vêm socorrer. Esses espíritos acabam se aproximando. E está aí mais um resultado que eu agradeço a todos vocês, né? Vocês que são intercessores. Vocês que também mentalizam aí. Vocês que torcem sempre com um final feliz. Eu agradeço a vocês de todo o coração. E vamos, gente. Não vamos esquecer, né? Vamos continuar orando. Se você teve um caso de suicida na família. Ou algum amigo. Ore por esse amigo. Ore por esse ente, querido. Tá? Para que ele possa conseguir aí. Seguir adiante, né? Dentro desse processo que é a espiritualidade. Agradeço a todos vocês. Gratidão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigadão, hein? Deixa aquele super like aí para a gente. E beleza. Vamos para a próxima investigação aí, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto